Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. E hoje viemos nessa tribuna para repercutir um pouquinho dos 100 dias do desgoverno Lula. Já que a bancada do PT não trouxe aí, porque tinha prometido que ia trazer os 100 dias maravilhosos do governo. Mas já como não tem como fazer essa defesa, a gente vai repercutir um pouquinho dos 100 dias aqui. Até agora foram 100 dias do desgoverno Lula, mas parece que foi uma eternidade. Já era esperado, um governo desastroso, mas o que ocorre é que está sendo bem pior do que se previa. Vamos lá. Fim da lei das estatais. Com a ajuda do STF, foi aberta a porta para indicação de políticos nas estatais, acabando com a necessidade das pessoas técnicas. A taxa de desemprego. A taxa de desemprego no Brasil subiu de 8,6% do trimestre imóvel, terminando em fevereiro com aumento de 0,5%. O fim do marco do saneamento. Um dos avanços mais importantes das últimas décadas foi sepultado pelo PT, que optou pelo modelo da corrupção e a ineficiência. Vamos lá que não terminamos. O orçamento secreto 2,0. Para obter o apoio político, reciclou o orçamento secreto e agora com verba acima de 137% maior que na gestão anterior. Política internacional. Se aproximando das ditaduras da Venezuela e de Cuba. Mensalão 2,0. Ofereceu 60 milhões para quem retirasse a assinatura na CPMI. Vamos lá. Tem mais. Aumento de impostos. Especialistas afirmam que se a promessa do taxa de sair do papel, vai aumentar os impostos. Volta do PIS e do COFIN sobre o preço dos combustíveis. E o desnastre não para. Vamos falar das armas. Em 2 de janeiro, Lula publicou o decreto que suspendeu o registro de novas armas de uso restrito de CACs, os caçadores e atiradores e colecionadores. E interrompeu as autorizações de novos clubes de tiro. Retorno do MST. As invasões de terras em três meses de desgoverno Lula superam a ocupação de todo o primeiro ano de Bolsonaro. Tivemos um recorde de invasões, vereador Velocino, em menos de três meses. E não paramos por aí. O revanchismo também podemos falar. Na entrevista recente, Lula falou sobre o seu ódio ao senador Sérgio Moro e, sem provas, o acusou dele ter conspiração com a Polícia Federal. A guerra com o Banco Central. Nos últimos três meses, desgoverno Lula e sua militância se esforçaram para criar um clima ruim, que promovesse o fim da independência do Banco Central. Com isso, causando um momento de tensão com a perda de bilhões de reais para as empresas que participam, principalmente, da Bolsa de Valores. E ainda faltam 1.360 dias para esse pesadelo. São só os primeiros 100 dias. E aí o que a turma do PT comemora, vereador Ues? Se o senhor for dançarino de funk, ou cantor, o senhor está bem, porque aumentaram agora os cachês da Lei Rouanet. Então, quem for dançarino de funk, o cantor esse está comemorando. Não tem problema algum aqui. E aí a gente vê as notícias do pai dos pobres. O pai dos pobres acabou de comprar um sofá, vereador Scalco. Não sei se o senhor deve ter, acho que não tem condições de ter um sofá que custa 65 mil reais. Ele gastou, entre uma cama e um sofá, 107 mil reais. Esse é o pai dos pobres. Com dinheiro de quem? De quem o taxade está cobrando. Então, um taxa e o outro compra, com o dinheiro dos mais pobres. E assim a gente vai indo para esse desgoverno que não para de fazer desastres no nosso país. Sua parte, vereador Scalco. Parabéns, vereador Bressan. E eu até anotei de forma rápida algumas outras atrapalhadas que fizeram. Mas o que eles fizeram de bom para a população foi ter aumentado o salário mínimo em 18 reais. Que ajudou as famílias ao poder de compra ficar muito bom. Mas a gente viu que subiu. Taxa de desemprego. Os combustíveis subiram. O gás de cozinha subiu. O rancho no supermercado subiu. O custo de vida subiu. Eles aumentaram de 23 para 37 ministérios. 60% de aumento dos ministérios. Mudaram a lei das estatais para acomodar os políticos companheiros. Eles mudaram a lei do saneamento agora. Que ia levar água potável e esgoto tratado para todas as famílias. A gente sabe que o esgoto tratado vai eliminar doenças e vai diminuir a pressão sobre o sistema de saúde. Mas eles são contra. Teve retorno das invasões do MST. A gente não vê o ministro falar nada. Pode invadir. Que daí agora é o pessoal do Paz e Amor invadindo pode. O amor venceu. Dilma, presidente do BRICS. Que não tem nem o que falar. A capacidade técnica dela é absurda para assumir um banco de nações. Resumindo, deve estar muito difícil, até a vereadora Rose está aqui, de defender o PT. O pessoal do PT deve ficar aqui e não sabe nem o que falar. Porque defender e mostrar alguma coisa de bom desse governo não tem como. Deve ser difícil ser do PT nesse momento. Está complicado. A única coisa que eles estão comemorando, eles levaram 40 pessoas na comitiva para a China. Só essas pessoas estão comemorando. Aí comemoraram em algumas redes sociais a volta do programa Mais Médicos. 28 mil médicos. Onde o que vai acontecer? Financiamento para a ditadura de Cuba. Porque a maior parte do valor que o médico recebe vai para a ditadura de Cuba. É isso que eles estão comemorando nesse momento. E também não aconteceu a volta da picanha. Tem bastante gente esperando a picanha a 20 pila, que ainda não aconteceu. Mas chegou a abóbora. Então, o que foi trocado, a abóbora pela picanha. Uma parte, senhor vereador. Olha, pessoal, é desastroso esse desgoverno. Quem me pediu? Vereador? Vereador Zanquin, sua parte, por favor. Vereador Bersan, é muito importante trazer a pauta a esses assuntos do governo federal. Porque, de uma maneira ou outra, acaba respingando a economia uma engrenagem. E eu tenho severas críticas ao governo PT, severas, eu posso listar aqui. O senhor já fez uma lista e a gente, nesses 100 dias, pode ter 100 coisas erradas que foram feitas. Mas o que mais me incomoda, mais me incomoda, é não colocar profissionais competentes na área. Não consigo aceitar o Haddad ser ministro da economia. Se o PT quiser, eu vou lá e vou ser o ministro da economia. Você. E você é melhor que ele. Porque eu estudei economia, especializei em economia, fiz mestrado em economia. Então, tudo o que está acontecendo, uma ministra foi no exterior falar que no Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. Mas de onde esse dado? A ministra, acho que é da cultura, uma cantora, a Margarete, nem lembro mais, enfim, ela não consegue se expressar. Não consegue se expressar. Então, o que eu... Minha maior decepção com o PT... Não é decepção, já esperava. Mas o que me surpreendeu é colocar pessoas totalmente desqualificadas, não no sentido de pessoa, mas no sentido de competência e habilidades, como o caso da Dilma. Não pode a Dilma ser presidente de um banco internacional. Por que isso? Para ajustar os companheiros? Então, eu acho que o senhor presidente deve rever isso aí e colocar profissionais. Faça um processo seletivo. Como eu fiz no novo, para entrar no novo, eu tive que fazer um processo seletivo. Ou seja, qualificar. Porque essas lideranças, nesses ministérios, eles estão destruindo o Brasil. Essa é a minha maior preocupação, vereador Bersa. Boa parte, vereador. Eu entendo o senhor como o senhor está chateado, vereador Zanquim, porque o senhor é um professor qualificado e me sinto muito contemplado quando o senhor sobe a essa tribuna, porque é uma aula de economia, vendo esse tipo de ministro assumir essa situação. É muito triste mesmo. Sua parte, vereador Cadori. Vereador Bressan, os 100 dias de governo Lula, realmente, além de já provar o insucesso nas primeiras medidas, o que se vislumbra é dias piores. O senhor disse muito bem em relação à qualificação. Nós temos hoje o ministro da Economia, o Haddad, e nós tínhamos o Paulo Guedes. A diferença é gritante. O Paulo Guedes, experiente, preparado, qualificado, a economia vinha bem. E hoje, com o Haddad, reprovado em São Paulo, como prefeito, como liderança, sem preparo específico na função. O que nos faz pensar que os dias futuros serão, os próximos 100 dias, serão muito piores do que esses primeiros. Era isso, meu muito obrigado. Só para concluir, senhor presidente, o que me impressiona é que tem vereadores desta casa que colocam em suas redes sociais, que o desgoverno Lula já cumpriu com mais de um terço do seu programa de governo. Então, pelo amor de Deus, que pare, porque o desastre é tão grande, que se ele cumprir todo o programa de governo, ele vai acabar com o país. Então, para, desgoverno Lula, para, pelo amor de Deus, já está bom assim. Se cumprir um terço, a gente agradece e daqui para frente não faça mais nada. Obrigado, senhor presidente. Encerrado o grande expediente.